Sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão. A transmissão mais, diretamente do Auditorio da Igreja em São Paulo. No, no. 24, versículo 2. Versículo 2. E disse a Abrão, a um criado seu, o mais velho de sua casa, que era o que governava em tudo o que tinha. Outra versão diz que administrava todos seus vinhos. E este Espírito, este siervo mais antigo da casa, representa, que se prefigura o Espírito, o Espírito hoje, depois de que nosso Senhor Jesus Cristo, ele se encarnou e executou seu ministério aqui na Terra, executando a obra redentora para rescatarnos de novo para Deus. e de seu lado fluyou sangue e água, sangue para nossa redenção e água, para dar a vida de Deus, a todo aquele que en Ele crê, para a vida eterna. Então, nós que creemos em Jesus, somos regenerados, isto é, nascemos de novo, com uma nova vida, a vida de Deus, a vida divina. E a partir deste momento, então Deus manda a promessa do Espírito Santo para a nossa redenção e água, para nos dar a vida de Deus, e ali ocorre a inauguração da Era da Igreja, a Era da Igreja, onde é exatamente a Era do Espírito, porque o Espírito fluye, foi enviado por o Padre, como a bendição, e também o Espírito de poder para que a Igreja possa executar sua tarefa aqui na Terra. E a tarefa da Igreja é principalmente predicar o Evangelho, o Evangelho completo, o Evangelho do Reino. E nosso Senhor, Ele, veio aqui na Terra, Ele foi o primeiro sembrador e sembrou a semilla do Reino, a semilla da vida. E a Igreja agora dá continuidade a este trabalho debaixo do governo do Espírito. Portanto, irmãos, nós não estamos aqui fazendo o que entendemos como Moisés falou para o povo de Israel. Aqui, cada um o que entende, mas quando entrar na terra de Cana, vocês não sabem, vocês não vão fazer o que entendem bem, mas vão fazer de acordo com a voluntade segundo a Palavra de Deus. Então, assim, hoje também nós temos que aprender que é o Espírito o que tem total autoridade da Igreja. A Igreja, o Espírito é o que governa a Igreja e temos que dar liberdade para o Espírito. A degradação já no final do I, segundo, entrando ao segundo, eu vengo relatando para vocês, é exatamente a pérdida de esta sensibilidade de que o Espírito é o que governa todas as coisas. Então, eu faço uma pergunta para todos vocês. Como o Espírito governa, como o Espírito administra os bens de Deus, o Padre, aqui na Terra, do primeiro século, entrando para o segundo século, eu tenho relatado para vocês, eu creio que leímos no passado muitos livros que falam de que a Igreja necessita de que a liberdade para o Espírito ter autoridade do Espírito Santo na Igreja. Mas isso é muito abstrato. Como é que nós deixamos ao Espírito ter liberdade? Obrigado ao Senhor por nossas últimas experiências, nós percebemos que o Espírito governa a Igreja, dá direção à Igreja, administra os bens da Igreja, é por a Palabra. Estou em o correto. Vamos a dar liberdade para o Espírito, vamos a deixar que o Espírito tenha liberdade na Igreja, vamos a deixar que o Espírito governe na Igreja, tudo é muito abstrato. Mas, graças a Deus, começamos a entender que Deus fala através do Espírito, e quando Deus fala através do Espírito, é para que o Espírito execute a obra de Deus, através da Palabra. Então, se você quer ter o governo do Espírito na Igreja, você precisa prestar atenção, ouvir o que o Espírito diz para as igrejas. O que o Espírito diz para as igrejas, traz direção, traz o governo do Espírito, e traz que? Trae para o Espírito realizar, executar, traz a Deus fazendo a voluntad de Ele por meio da Igreja. Então, se você quer, 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 eu não me vou cansar, irmãos, vocês podem, para o Espírito e para o Espírito não tem nada mais para ser aqui na Terra. O origem é a Palavra. É por isso, irmãos, que em Mateus, capítulo 13, na Palavra do Sembrador, quando os discípulos perguntaram para Jesus, Jesus, por que você ensinou por parábolas? Por que ensinou por parábolas? Por que não falas diretamente para todos? Jesus quer mostrar que se a obra do Espírito precisa começar por o Espírito. O homem natural não entende se não for para o Espírito. O homem precisa do Espírito para entender o que o Espírito diz a igreja. Então, por isso, de um lado, a obra de Deus é feita por meio de a Palavra que o Espírito fala instantaneamente para a Igreja. Não sei se vocês entendem, existe a Palavra constante, permanente. A Palavra do Espírito é constante, é válida para todo o tempo. mas também existe a Palavra instantânea, que é Rema, que é para cubrir a necessidade daquele momento. a Palavra que é a Palavra constante que está na Bíblia e temos a Palavra Rema, que Deus fala através do Espírito em cada tempo. A Palavra Rema está relacionada ao tempo porque é palavra instantânea, é do instante. É o que o irmão Dong falava no passado da presente, verdade. e o irmão Dong falava muito da presente, verdade, e também da Palavra actual. Vocês lembram, hoje estamos completando com um termino que é a Palavra profética. Hablamos de 2 Pedro capítulo 1. Tudo isto é o mesmo, precisamos da Palavra logo de Deus para estabelecer os fundamentos e princípios, mas também precisamos da Palavra Rema de Deus ouvir o que o Espírito diz a as iglesias com a Palavra viva instantânea para que você sepas qual é a direção do Espírito e qual é a voluntade de Deus para este momento. Por isso, irmãos, há duas coisas. A primeira é a importância de fazer a obra de Deus que é a Palavra. A Palavra é o origen de que Deus realice a obra. Mas esta Palavra cai como semilla e toda semilla precisa de terra. Toda semilla precisa de suelo para poder brotar e crescer. E este suelo é o nosso coração. Então, de um lado, Deus fielmente está mandando para nós somos um grupo privilegiado. Deus está fielmente mandando todas as semanas a Palavra do Reino. A semilla está caindo. Mas para onde está caindo esta semilla? Está caindo em seu coração. Então, que tipo de coração temos? Entendido? Por um lado, devemos cuidar da semilla. Vamos apreciar a Palavra do Espírito. Vamos amar a Palavra do Espírito. E em segundo lugar, irmãos, vamos a preparar o nosso coração. Mas onde é que le perguntam a Jesus por que hablas por parábolas? Aí Jesus hablou assim, versículo 13. Mateus 13, versículo 13. Por isso, por isso le hablo por parábolas. Por quê? Vindo, não ven. E oyendo, não entenden. Não ouem e entenden. Quer dizer, já que a Palavra é do Espírito, a revelação vem por o Espírito. Por isso, o homem natural não entende. O homem natural não pode entender. Porque não vem, o homem natural não vem da mente natural, não é o intelecto do homem. É o que logra fazer entender. Por isso, Jesus falava parábolas. Versículo, de maneira que se cumple nisso a profecia de Isaías que diz de ouviréis e não entenderéis. Estes homens naturales que creem, que podem entender, que recebem muitas palavras filosóficas, muitas palavras de curiosidade religiosa. entendem. Eles pensam que a palavra do Espírito pode entender de esta maneira natural. Não podem entender, não podem entender. Então, você e eu precisamos apagar por o Espírito. Se o Espírito não te revela, você não vai entender porque o Espírito, porque a palavra é do Espírito. de curiosidade religiosa. De ouído iréis e não entenderéis e vendo veréis e não percibiréis. Você pode estar presente ouvindo, vendo tudo isto, mas não vai entender nada. Por isso, vamos a voltar para o nosso coração adequado para que Deus possa falar com nós. Porque o coração deste povo se engrosado. outras versões podem dizer que este coração está gordo, está, se cree suficiente, se cree muito forte, se cree que sabe todas as coisas, que não precisa do Espírito, não precisa humilhar-se. Se for assim, não vai receber revelação. para Deus poder falar conosco, porque o coração deste povo está endurecido. Con os oídos ouçam pesadamente e han cerrado seus ojos, para que não veam com os oídos e oíram com os oídos e com o o coração entenda, se convierta e eu os sane. Será que Jesus não queria que eles fossem curados? Sim, queria, mas eles não tinham o coração aberto. Deus não dará cura a quem não tem o coração correto. mas eles dizem a todos vocês, mas eles não se ouçam com os ouçam com os ouçam com os ouçam ouçam e sejam por mim curados. Têm olhos que ouçam e ouçam e ouçam que veem porque isso é por o Espírito. O Espírito é o que está dispensando Su Palavra e também vocês por o Espírito recebem a Palavra com o coração correto. Então, esta é a primeira parábola. Mas infelizmente, eu falo, mostrei que na história da Iglesia para vocês, que já no tempo de Pablo, em os últimos anos, ele já enfrentava muitos problemas com a Palavra e vocês também estão dispensando Su Palavra e vocês também, através do Espírito, estão recebendo a Palavra com o coração correto. Então, esta é a primeira parábola. mas infelizmente, eu falo, eu mostrei que na história da Iglesia que já no tempo de Pablo, nos últimos anos, eles já enfrentavam muitos problemas com outras ensinanças. E estas outras ensinanças que eu lhe disse a vocês, começaram com um precedente aberto por os judíos creyentes. Os judíos que creyeron no Senhor provavelmente eram da secta dos fariseus. Era um partido que defendia os fariseus. Os fariseus faziam parte de um partido que defendia o rigor da observação da lei, a observação literal da lei. Eles eram muito rigorosos e estas pessoas também creyeron em Jesus, só que quando Pablo foi para a terra dos gentiles a predicar, muitas iglesias foram levantadas por Pablo, por a misericordia do Senhor, porque Deus usou muito a Pablo e a revelação foi aberta no plano de Deus, a economia de Deus se abriu para nós graças a Deus. E ele predicava o Evangelho e o Espírito era com ele. Porque a palavra que ele predicava era a palavra do Espírito. era o Evangelho que salia com poder. E assim muitas iglesias foram levantadas e isto suscitou muita envidia de estes judaizantes que se chamam judaizantes porque são judaizantes e que não concordavam que Pablo predicava na medida de gentile e que bastava ter fé em Cristo que precisava mais além de ter fé em Cristo precisava da prática de circuncisão e também da prática de guardar da lei de Moisés e Pablo falou se vocês voltaram a observar a lei voltaram a as ensinanzas da lei vocês vão voltar nulo ao trabalho de Cristo a cruz de Cristo foi em vano então esta é a batalla no início então eles coriam atrás de onde Pablo predicava a igreja de os gentiles foram para Galácia foram para Asia Menor foram para Macedonia foram para Calle e pervirtendo o evangelho de Deus e assim irmãos Satanás é muito sutil virou uma segunda ofrenda de ensinamento uma segunda parte de as ensinanzas Deus planeou para que a igreja tuviera uma só fonte da palavra esta única fonte da palavra producia a obra de Deus e produciria a obra de Deus e produciria a unidade do corpo de Cristo mas Satanás sutilmente trajo uma ofrenda do judaís antes pode ser que uma oferta da palavra de os judaís antes pode ser que uma parte não fora detrás desta palavra ortodoxa escrita é o Pentateuco de Moisés o que Moisés escreveu nos cinco livros só que ao longo dos séculos eles tinham asuntos porque a lei de Moisés se tornou a constituição de uma nação e quando ocorriam os problemas jurídicos para resolver e que o Pentateuco não conseguia definir os detalhes da lei então eles tinham um grupo de de rabinos e também de maestros da lei que faziam definições para detalhar e aplicar e surgiam então as jurisprudências entende e com isso eles chamam de tora escrita tora hablada quer dizer os maestros da lei para detalhar para a aplicação naquele momento de algum caso específico eles aplicavam e isto se tornou a torá ou tradição um vai passando para o outro então há muitas histórias no povo de Israel muitas histórias histórias sobre todos dos personagens da Bíblia e isto tudo se tornou a riqueza de cardápio para voltar outra ensinança por isso que quando Pablo passou por Éfeso falou para Timoteo e depois saiu da prisão romana e disse Timoteo temos que amonestar a estas pessoas para que não falem diferente porque eles estão apresentando genealogias sem fim fábulas mitos judaicos quer dizer estão fazendo uma oferta de diversidade de coisas e isto abriu a porta para herejias abriu a porta para esoterismo no caminho abriu a porta para esoterismo e todas as coisas foram entrando 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 e o resultado de hoje de nossa cristianidade é ter um mercado enorme de as ensinanzas de todas as categorias e qualquer pode ouí-los mas graças ao Senhor nos trajo de volta nos trajo na igreja fia da palavra profética e hoje estamos experimentando principalmente nestes últimos anos 4 ou 5 anos a palavra está fazendo grandes coisas entre nós a palavra parece que detona um processo quando a palavra é falada destraba um processo e assim que ocorran as coisas irmãos somos testigos somos testigos disso porque nós tornamos a única fonte da palavra pero os pais apostólicos infelizmente os pais apostólicos infelizmente te vou dizer aqui meu esboço o efeito da nova ordem clerical esta é a palavra que eu escrevi leigos el clero leigos isto non está na bíblia isto eles copiaron do judaísmo porque no judaísmo Deus queria que todas as doce tribus fero sacerdotes pero eles tuvieron problemas na confección do becerro de oro Deus então separou a tribo de Levi para ser a tribo de sacerdotes no no era isto e entón isto é o novo testamento de certa forma copiaron este modelo entón na igreja vamos a ter uma classe de sacerdotes de levitas e aqueles que son leicos que não entendem nada da Bíblia isto hizo muito mal Ignacio Ignacio Obispo de Antioquia através de seus arreglos fortaleceu o Episcopado evidentemente para evitar divisões na igreja ele ele teve boas intenções ele teve boas intenções porque quando moriu Juan não surgiu nenhum outro apóstolo porque já no final de Juan irmãos profetica muitos já não davam valor a palavra profetica talvez se vieron a história de diótrefes que ele não somente não acolhia aos misioneros que vinham de parte de Juan para predicar o evangelio para levantar a iglesia para edificar iglesias ele não somente não não os acolhia senão que os expulsava da iglesia na que acolhia profetica já aí começou o desprecio por a palavra profetica e Juan moriu não se viu nenhum apóstol levantado não se viu nenhuma palavra que alimentasse e direcção a todas iglesias então Ignacio um dos obispos já era uma coisa errada obispos e presbíteros na iglesia é o mesmo presbítero é uma pessoa anciana madura por menos relativamente e obispo epíscopos significa supervisor que está supervisando ainda eles tiveram que criar essa hierarquia colocando os é o mesmo mas eles criaram esta jerarquía colocando os obispos encima de os presbíteros esta jerarquía e este clericalismo isto isto a pesar de que ele primeiro tinha boas intenções aí cada obispo cuida de sua região de sua provincia e as iglesias para manter a unidade pero toda vez que o homem põe sua mão humana inclusive que tenha boas intenções de boas intenções a degradação está llena não pense que você tem boas intenções e com isso basta não podemos ter boas intenções nós temos que seguir a direcção do Espírito por mais nobres que sejam as intenções humanas por mais nobres que sean as intenções humanas a interferência da sabedoria humana interfiere e damnifica a ordem de Deus eu use palavras de André Miller o novo ordem de as coisas não impediu a aparição das divisões heredias e surgimento de falsos maestros ainda que a intenção de Ignacio era boa mas ele não conseguiu evitar esse surgimento de divisões heredias e falsos maestros de hecho André Miller na página 198 a carne no mais genuino não é um falso cristão é uma pessoa dotada cheia de dones pode manifestar a carne pode manifestar inclusive no irmão mais maduro tu não pode descuidá-se portanto quando o Espírito de Deus está acionando com poder e quando a autoridade da palavra a autoridade da palavra é reconocida o remédio também está ao alcance o malo será juzgado em humildade e fidelidade a Cristo portanto irmãos é tão importante que podamos ver e apreciemos a autoridade da palavra porque a autoridade da palavra do Espírito é a autoridade do Espírito e a autoridade do Espírito irmãos é o governo do Espírito o governo do Espírito é o Espírito administrando todos os bienes do Padre em a igreja qual é a solução qual é a solução a palavra que o Espírito diz as igrejas esta é a solução isso não é então por isso que no final de Apocalipsis 2 o final da carta a cada igreja a solução é o que o que o Espírito diz as igrejas o que o Espírito diz as igrejas o que o Espírito diz as igrejas irmãos esta é a solução portanto irmãos o remedio simples para sair da degradação irmãos é voltar para a palavra poderosa do Espírito irmãos por mais que eu seja inteligente por mais que eu seja capaz de manipular a palavra de Deus do conhecimento uma boa intenção minha uma boa intenção minha pode arruinar a igreja eu tenho que ser fiel ao Espírito o Espírito tem que ter liberdade o Espírito tem que ter autoridade o Espírito tem que governar a igreja não sabedoria humana André Miller eu dou graças a Deus por este homem eu dou graças a Deus por este homem este homem sabe ele viu em 1800 um pouco mais em 1800 muitas coisas ainda não haviam sido restauradas ele já tinha esta visão ele escreveu na página 14 ele disse os tesouros da palavra profética estão destrabados para os que habitam dentro da sua casa da igreja da igreja em Filadelfia irmãos como ele descobriu isto como ele descobriu que a decadência a partir de éfeso foi a falta da palavra do Espírito como ele sabia como ele sabia que só em Filadelfia seria restaurada a palavra profética que Deus destrabou tirou o cadeado e abriu porque aquele que está na igreja em Filadelfia e abriu porque aquele que está na igreja em Filadelfia é aquele que tem a chave David que abre e ninguém pode cerrar e se erra ninguém abre então nosso Senhor destrabou a palavra profética portanto irmãos casi 20 séculos sem a palavra profética degradação máis degradação máis degradação chegou na era medieval irmãos foi feo muito feo eu em realidade irmãos a opinião humana totalmente se estava na edade media eu não queria viver no cristianismo que coisa mais fea eles estavam inventando coisas mas graças a Deus eu vivo no tempo de hoje o Senhor foi restaurando 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 por meio de estes séculos irmãos eu realmente posso dar graças a Deus que eu vivo nesta época e as palavras estão destrabadas e estas palavras irmãos como compruebo que esta palavra é profética eu vou falar depois eu vou falar depois os irmãos de tesalônica acolheram essa palavra os irmãos de tesalônica tomaram esta palavra como palavra de Deus não de homens e eles acolheram e eles acolheram falava com eles e eles o tomaram como se fosse virada de Deus e a palavra operou eficazmente em eles os que creram então a palavra só opera em quem crê por isso que Jesus fez muita questão de falar em palavras porque se tu não tens um coração que crê esta palavra não vai funcionar e tu vai dizer que não funciona mas se tu crees esta palavra vai funcionar então os tesalônica isto está em 1 tesalônica 2.13 este é o versículo que Amir sabe de memória sabe de memória não é você tá hablé de coração gordo não falava de ti ok em 2 livro de crônicas capítulo 20 26 em 2 livro de crônicas capítulo 20 20 vocês conhecem esta história creed em o Senhor puesto Deus e estaréis seguros e prosperaréis creed em seus profetas creed em seus profetas e seréis prosperados é fácil que tu puedas falar disso é uma bonança mas eles estavam em um aprieto entre vida e mortos eles estavam debaixo de Moab de Moab de la amenaza de los hijos de Amon e de Moab e eles estavam cercados o rei Josafat já não sabia mais que fazer apelou para o povo que todos orarem e ali aparece o profeta e o profeta fala não tenham medo esta palavra não é sua esta palavra é do Senhor esta pelea é do Senhor ele vai vencer esta pelea em esta palavra creem no Senhor o vosso Deus estaréis seguros creem em seus profetas e prosperareis o Senhor faz questão de dizer creem no Senhor todo o mundo dizem que creem mas é difícil creem daquele que o Senhor usa daquele que o Senhor usa como canais é muito fácil é muito fácil é muito fácil é muito fácil todo dizem ah creem no Senhor ah eu não sou como se fosse era uma grande coisa eu não sigo homens mas irmãos Pablo não diz assim para Timoteo tu que has seguido de cerca minha ensinhança nós seguimos sim irmãos não diga esta não diga qualquer coisa eu não sigo a Deus eu sigo a Deus não sigo a homens então porque pode seguir nubes se queres mas aqui na igreja temos liderança por isso é importante a gente identificar por isso é importante que identifique quem está sendo usado por o Espírito a palavra está por Deus abriremos as Bíblias em Jeremias 23 oh Senhor Jesus Jeremias 23 vocês conhecem bem Jeremias 23 conhecem bem este versículo como diz Jeremias 23 28 como diz o profeta que tem sonho o profeta que tiveram sonho apenas sonho seja fiel conte o sonho conte como sonho mas aquele em quem está se tiveram sonho conte como sonho e aquele a quem for a minha palavra conte a minha palavra verdadeira os irmãos entendieron ah eu sonhei isto aquello ah eu tive uma revelação tem gente mas em quem está de Deus é diferente a quem está a palavra de Deus é diferente a quem está a minha palavra fale a minha palavra com a verdade não misture a palavra com outras coisas não misture a minha palavra com outras coisas não 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 a minha palavra com qualquer palavra não aqui diz fale a minha palavra com a verdade que tem que ver a paja com o trigo diz o Senhor diz Jehová irmãos muito bem a paja tu poderias inferir aqui a cizaña a cizaña depois se volta como se fosse a paja o trigo queda arqueado o fruto cada vez é mais humilde e quando tu tu assim frotas o trigo sale salen semillas pero se tu assim frotas a cizaña só queda paja por isso é importante identificar onde está a palavra do Senhor e toda palavra irmãos tem que ser confirmada para começar em 2 Pedro capítulo 1 por isso estou dizendo para vocês ten paciência comigo porque eu não vou parar de falar isto é para o próprio bem da igreja 2 Pedro 1 19 temos assim tanto mais confirmada temos também a palavra profética mais segura então a palavra profética a palavra profética sempre está confirmada a palavra que vem de Deus a palavra que vem do Espírito que não for confirmada não é de Deus não é do Espírito quanto mais a qual as seis vien em estar atentos como uma antorcha que alumbra o lugar oscuro até que o dia esclareça e o luz de la mañana salga os nossos corações nós estamos seguindo a palavra profética nós temos direcção temos luz temos referência vemos onde vamos e esta lâmpada nos levará até o alba até o sol nasciente até a venida de Cristo aleluia você quer seguir outra direcção siga mas eu quero seguir esta direcção até que o dia esclareça Evangelho de Juan 536 mas eu tenho maior testemunho do que o de João mas eu tenho maior testemunho que o de Juan porque as obras que o Padre me deu para que cumplisse as mesmas palavras que eu faço é um testemunho de mim que o Padre me enviou como Jesus conseguiu provar aos judíos de que cobraban de ele uma señal de que ele realmente era o profeta enviado de Deus ele falou sobre as próprias obras quando o profeta fala e quem realiza a palavra realiza a obra de Deus e quem realiza a obra de Deus não era o homem de Jesus era o próprio padre que realiza então o Padre com as obras que o homem realiza prova que o próprio Deus realiza prova que esta palavra é profética vem de Deus e que o enviado vem de Deus Hechos 2 22 Hechos 2 22 varões israelitas hoje estas palavras Jesus Nazareno varão aprobado por Deus ele é o enviado de Deus e o aprobado de Deus entre vosotros com as maravilhas prodigios e señales que Deus fez entre vosotros por meio de Ele como vosotros mesmos sabéis que quem é enviado de Deus que quem é enviado de Deus Deus confirma com a obra de Deus com señales e prodigios irmãos nós estamos experimentando isto nos nossos dias Marcos 16 vocês sabem muito bem Marcos 16 eu falo de juntar todos estes versículos juntos Marcos 16 20 que dizem e eles saindo predicaram em todas as partes em Belém no Distrito Federal em São Paulo em São Paulo ao ponto de que estas pessoas dizem vocês brotam da terra vocês predican em todas as partes irmãos isto está ocurriendo entre nós e aí que ocorriu e confirmando a palavra por meio de sinais ajudando o Senhor e confirmando a palavra com as señales que as seguiam esta pessoa que alguém orou por ele em Belém depois alguém orou por ele em Distrito Federal alguém orou por ele em Belém aqui no interior de São Paulo sabe qual é o resultado ele já está fazendo o chapé em Fódigo agora a palavra profética tem poder a palavra profética tem poder faz a obra de Deus ontem na reunião com os co-portores em Cesarei de Filipe ayer na reunião com os co-portores em Cesarei de Filipe vamos abrir em Isaías a partir do versículo 9 capítulo 40 versículo 9 capítulo 40 versículo 9 subete sobre um monte alto anunciadora de Sion quem é Sion está falando com quem esta profecia com quem está falando esta profecia eu quero acreditar eu quero acreditar que a igreja que a igreja em Filadelfia é Sion eu quero acreditar que estes que estão com o coração correto na igreja em Filadelfia com o coração correto têm os oídos para ouvir o que o Espírito diz nas igrejas praticam a palavra do Senhor eles são Sion porque Jerusalém é toda uma cidade e Jerusalém representa toda a cristiandade todos os cristianos que é chamada de fortaleza de Sion ou fortaleza de David e Sion defende o reino e nós somos aqueles que estão preocupados com o reino não estamos apenas preocupados com o nosso comer, beber, vestir com as nossas coisas, nossa vida comprar apartamentos mansões mas já de casa de campo não estamos preocupados por isto não, não estamos preocupados por o reino e o reino de Deus é que tem gente que luta quem está disposto quem quer correr este risco quem está disposto a exponerse para esta luta tu sabes que o inimigo ataca não é assim irmãos por isto que eu uso este versículo que Pablo fala em Hechos 20 nada considero minha vida preciosa para mim mesmo minha vida não tem muito valor senão viver para completar a carreira que Deus me deu senão viver para completar o ministério que Deus me deu para completar o testemunho da graça não tem sentido inclusive que eu ganhe todo o mundo todo o mundo e perder de que valeu se eu parto deste mundo não se leva nada muita gente põe oro joias no cajão mas não não te vai levar nada vamos lutar pelo reino vamos a lutar por o reino oh Sion como é que se luta na fortaleza de David pelo reino anunciando vocês co-portores vocês co-portores estão luchando por o reino vocês estão anunciando as boas novas desde o alto monte irmãos todos éramos agentes secretos dez anos atrás alquilávamos um lugar um edificio e nem sequer colocávamos uma placa e carregávamos a Bíblia debaixo do braço e depois cantávamos e todos os vecinos diziam talvez seja um grupo cristiano não tem placa não tem nada e depois saíamos e saíamos da reunião e já se terminou éramos agentes secretos não sabíamos quem eram pouco influenciávamos a sociedade eu sempre lhe questionei isto ao Senhor eu lhe disse ao Senhor Senhor nós temos a palavra no tempo em que o irmão Dom estava frente não faltou palavra o ministério da palavra entre nós é verdadeiro e rico nos deu direção naqueles 40 anos ou não nós nós éramos a igreja em Filadelfia em consolidação mas mas estávamos escondidos como é que vamos a fazer o trabalho de Deus terminar esta era desta forma escondidos eu sempre le questiono isto ao Senhor Senhor será que tu vas a fazer um milagro naqueles dias eu pensava será que um dia a Globo os medios era só a televisão e eu pensava Globo esta rede de televisão nos vai ajudar a divulgar a palavra mas eu eu mas Deus não quer a Globo não quer esta rede de televisão cinco anos atrás cinco anos atrás Deus abriu este milagro do comportamento dinâmico continuamos como um pequeno rebaño continuamos um número insignificante de membros cerca dos grandes grupos não temos poder financeiro não temos recursos humanos mas mas irmãos Deus tem a potência de darmos o reino e o milagro ocorreu os grandes grupos não estão nas calles mas este pequeno rebaño pode orar por você mas este pequeno rebaño hoje está em todo lugar temos pouco mais de hoje 300 comportamentos dinâmicos nas ruas temos mais ou menos 300 colportadores em as calles mas parece que temos milhões de todos nós todos os lados é o Senhor multiplicando o efeito, e aí que surge, surge o avanço jovem, e está todo o equipo completo, não só está o frente da batalha, se não está a retaguardia, está a retaguardia, está a retaguardia, está a retaguardia, ali em batalha, ali hicieron o avanço jovem, e eles foram captar alguns jovens de as calles, e na rua encontraron uns 14, 13, 14 adolescentes andando em bicicleta nas calles, e eles pararam a todas essas mochachadas, e ali, eles fizeram que todos invoquem o nome do Senhor, e eles disseram, repiten com nós, digam avanço jovem, e eles gritaram, e eles nem sequer sabiam que era avanço jovem, e estavam lá, avanço jovem, avanço jovem, e depois, bom, vamos a la reunião de avanço jovem agora, só que voltem para casa, pedem autorização, todos que voltem para casa, pedem autorização aos pais, 13 meninos subieron na caminhoneta, não pode, mas os irmãos foram buscar na caminhoneta, colocaram 13 pessoas na caminhoneta, e foram para a reunião em avanço jovem, mas as coisas estão acontecendo entre nós, e não só avanço jovem, o expolibro está assim, por a misericórdia do Senhor, nós podemos atuar um ano naqueles lugares que estão encerrados, mas o expolibro sur não parou, e nosso expolibro sur já está listo para sair, Senhor Jesus, e agora irmãos, para completar as iglesias estão saindo, na semana que vem, vai ter uma fábrica de vencedores do avanço jovem, e o César me disse, onde está César? Ele disse, ele já pediu permissão para os avanços senhores saírem do mesmo lugar, você pediu permissão para a prefeitura, para colocar um, para colocar ali na casa municipal, para animar a que todas as iglesias possam sair, as iglesias que estão saindo estão sendo revitalizadas, esta semana, um irmão, que é um pouco de amanhã, ali em Sumaré, ele veio falar comigo, Pedro, está llovindo pessoas, eu não paro de atender pessoas que querem reunir-se com nós, está ocorrendo isso, eu fiz esse milagro, eu fiz esse milagro, tu fiz esse milagro, não, Deus fez esse milagro, este é Deus, vamos terminar de ler, vamos terminar de ler, Deus nos colocou no Monte Alto, tu, Sion, que anuncia boas obras, subiu no Monte Alto, estábamos escondidos nos prédios, estábamos escondidos nos edificios, e ele nos colocou em evidencia, estábamos no Monte Alto, tu, que anuncia boas obras a Jerusalém, Sion, anuncia boas obras a Jerusalém, Sion somos nós, temos que anunciar a todos os cristianos, toda Jerusalém é nossa responsabilidade, por isso que publicamos livros com a editora Árbol da Vida, por isso que nós temos co-portores que levam esse livro para todos, por isso que temos co-portores para levar a palavra para todos, por isso que temos co-portores para levar a palavra para todos, temos CEAPES, temos Avança Joven, levando palavras para todos, graças ao Senhor, estamos cumprindo aqui esta profecia, está dizendo assim, sube a voz fuertemente, levanta, sube a voz fuertemente, levantate, não temas, e diz a cidade de Judá, eis aí está o vosso dedo, eis aí está o vosso dedo, aí está o vosso Deus, a venida do Senhor está próxima, a venida do Senhor está próxima, vamos a levantar, vamos a levantar, vamos mudar de estado, vamos mudar de estado, vamos mudar de estado, é tempo de ser vencedor, eis que o Senhor vosso Deus virá com poder, é a vinda do Senhor, é aqui que o Senhor vendrá com poder, e o seu braço dominará o reino, e o seu braço dominará o reino, ele vai dominar, ele vai dominar, ele vai reinar, ele vai terminar, sobre toda essa rebeldia que está hoje, e aqui que sua recompensa viene com ele, e sua paga delante de seu rosto, você hoje está deixando sua vida de lado, você hoje está deixando sua vida de lado, seus interesses de lado, luchando por o reino, sacrificando-te, dia e noite, vivendo intensamente esta vida, trabalhando para predicar o evangelho, predicar a igreja, eu sei que na igreja de cuidado, na central de cuidado, de distribuição, eu estou sabendo que algumas irmãs estão tão empenhadas em fazer esse trabalho, estas irmãs, o marido está reclamando que não tem mais amor de casa, não é Deus? Porque estas irmãs estão o dia inteiro cuidando de as pessoas, ainda tem almoço em casa? Não é assim, Humberto? Todavia há almoço em sua casa? Oh, Senhor Jesus! Más ou menos, não é assim? Oh, Senhor Jesus! Que coisa boa, né? Que coisa boa! Que coisa boa, irmãs! Que bueno! Não é por pereza que não faça o almoço, não, é porque já não tem tempo, porque cuida de as pessoas, por isso, bem-aventurado, quando o Senhor venga e nos saia fazendo assim, alimentando o Senhor dará o galardão, o Senhor dará recompensa. O Senhor dará recompensa. O Senhor dará o galardão, o Senhor dará recompensa. Este princípio de galardão, este princípio de vencedores, princípio de recompensa, esta luz só está na igreja. Se tu quites esta luz, a Bíblia queda incompreensível. Graças a Deus temos esta luz de galardão, de recompensa. Ele estuda a mesma coisa. Não é assim. Ou perde a salvação. Para isso, todos é o mesmo. Ou perde a salvação. Ou toda a igreja vai ser arrebatada. Aleluia! Mas então, não tem nenhum sentido. Aleluia! Com Ele está o galardão. O versículo 11, para terminar aqui, este Isaías 40. Como pastor, Deus quer pastorear, irmãos, como pastor, apacentará su rebaño. Em seu braço, levará a os corderos, e em seu seno, os levará. Pastorará suavemente a as recién paridas. Que coisa mais bonita, cheio de amor, cheio de carinho. É assim que o Senhor mira a os... a seus rebaños. Deus quer, através da igreja, cuidar das pessoas. Oh Senhor! Por isso, eu quero dizer o seguinte. Onde eu quero chegar com isto? Eu quero chegar com isto. Este, 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 é o único ministerio da nova aliança. Satanás, através dos judaizantes, abriu um precedente, viu uma ofrenda, de uma infinidade de ensinanças. Portanto, uma infinidade de ministérios. Ministérios servir. Tu tens uma linha de ensinança, então, tu tens um ministério para levar a as pessoas nesta linha de pensamento. O novo testamento não há diversas linhas de razonamento. Esta única linha, irmãos, temos o ministério da nova aliança. Este ministério da nova aliança, está em Efésios 4, versículo 12. Efésios 4, versículo 12. Veja o versículo 11 também. Veja o versículo 11 também. Ele mesmo constituyou a alguns apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, que a outros pastores e maestros, a fim de perfeccionar a os santos para a obra. Em seguida, eu vou usar King James atualizada para a obra do ministério. King James atualizada para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. A obra do ministério, o ministério é um único. Deus só tem um ministério. É o único ministério. Vocês estão entendendo. e este único ministério vai edificar o corpo de Cristo. Coopera com Cristo. Em aquela profecia que ele deu, em Mateus 16, 18, eu edificare a minha igreja. As portas do Hades não prevalecerão contra ela. Mas, Jesus prometeu, e hoje, irmãos, o ministério de la nova aliança, ir edificar a igreja que Jesus prometeu. Este é o único ministério. Eu quero que fique muito claro para vocês. Aí, quando Cristo, versículo 8, com o qual diz, subindo a o alto, levou cautiva a a cautividade e deu dones aos homens. Para onde Cristo ascendeu, estas alturas, irmãos, para onde Cristo ascendeu, estas alturas, irmãos, é o monte de Sion celestial. Alguém está falando de Sion, é o monte de Sion celestial. Isto está em Salmo 68. Veamos, Salmo 68, versículo 16. Por que olhais com inveja ao montes elevados? Por que observais os montes altos ao monte que deseou Deus para a sua morada? Ciertamente, Jehová habitará em ele para sempre. Versículo 18. Subiste a o alto, cautivaste a cautividade. Tomaste dones para os homens e também para os rebeldes para que habiten entre eles. Estes homens que somos nós, Satanás havia levado para a sua cautiveria. Todos nós, todos nós pecamos como esclavos de Satanás. Mas o Senhor Jesus, quando Ele morreu, Ele foi até o Hades. Ele subiu, ascendeu ao céu. Ele levou já naquele tempo, eu e eu, estávamos cautivos. E alguns rebeldes, aqui não fala assim, e alguns rebeldes, alguns de nós não eram muito rebeldes, mas o Senhor levou o cate, levou cativo o cativeiro, e levou as alturas, e nos colocou no monte cião de Deus. Você, você sabia que você hoje, você hoje, você hoje, está assentado em lugares celestiais com Cristo? Apesar de você, hoje, estar sentado numa cadeira aqui no auditório da igreja em São Paulo, no Butantã, mas, na verdade, aos olhos de Deus, você foi levado por Cristo na sua ascensão a assentar-se nos lugares celestiais. Ó, Senhor Jesus. Muito bem, então, esse monte cião é onde Deus habita, o terceiro céu, e cião representa vencedores da igreja como Jerusalém Celestial, isso, não vou ler aqui, Hebreus 12, 22, fala sobre isso, e Apocalipse 14, de 1 a 5, fala que Cristo estará com os vencedores vivos, de pé sobre o monte cião celestial. Então, ele levou na sua ascensão os cativos por Satanás e concedeu dons, homens dons, aqui fala recebesse homens por dádivas, é presente de Deus para a igreja, então Deus deu para a igreja homens dotados, a igreja, para o aperfeiçoamento dos santos, quer dizer, não existe uma classe clerical que substitua o funcionamento do mesmo membro do corpo de Cristo. durante quase 19 séculos ou mais, Satanás tentou com o clericalismo, Satanás tentou com o clericalismo, tentou acabar com a função dos membros do corpo de Cristo, mas, mas, Deus, irmãos, o Senhor com este único ministério, Ele está restaurando através da palavra profética e fazendo que cada membro da igreja seja um membro útil e activo. Ninguém aqui é leigo e ninguém aqui tem clérigos sobre ele. Certo, todos nós, graças a Deus, a igreja colocou a estes homens por dádivas para perfeccionarnos. Nós temos em cada região cooperadores, temos em cada igreja irmãos maduros, eles estão perfeccionando os irmãos, estão perfeccionando os santos, ninguém está substituindo a ninguém. Temos que fazer que tudo funcione. há um ano atrás, na prática, nós temos pessoas frente da batalha, colportores, não tínhamos ninguém na retaguarda, mas hoje temos a oportunidade. Ninguém precisa estar parado, ninguém precisa estar inactivo, não precisa reclamar, ah, mas aqui na região não há colportores. Não precisa ter medo, você também pode sair. também quando vai na panaderia tu podes falarles, darles um periódico e começar a apacentar. Há lugar para todo o mundo. A igreja tem função para todos os membros do corpo de Cristo. Estamos sendo perfeccionados, todos os santos estão sendo perfeccionados, para que? Para a obra do ministerio. Qual é a obra do ministerio? É a edificação, do corpo de Cristo. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Eu acho que vou ter que simplificar um pouco a minha palavra. Por isso, irmãos, você sabe que ministerio é? E este único ministerio, sabe que ministerio é este? Este único ministerio é o ministerio da nova aliança. Vamos abrir nossa Bíblia na segunda de Coríntios 3. segunda de Coríntios 3. Segunda de Coríntios 3. Versículo 5. Versículo 5. Neste ministerio, irmãos, neste ministerio, irmãos, o Senhor está usando a estes incapazes. Quem se crê muito capaz não serve para este ministerio. Neste ministerio, não que seamos competentes por nós mesmos para pensar algo como de nós mesmos. Nós mesmos nem de pensar em alguma coisa. ou planear algo ou projetar algo. Como é? Como se diz? Diseñar algum projeto. Não, nós não temos capacidade. Não temos capacidade nem de pensar algo. Como se partesse de nós. Neste ministerio, nada parte de nós. Parte do Espírito. Tudo tem que partir do Espírito. Nós somos seus cooperadores. Por o contrário, nossa suficiência vem de Deus. Nesta competência vem de Deus. Quando o homem se crê muito capaz de tentar organizar a Igreja com um episcopado, fortalecer a autoridade dos obispos para que não causasse divisão na Igreja. Irmãos, isso é competência humana. Quando se crê capaz de ter suficiência para realizar a obra de Deus, entre comillas, o Espírito se aleja de aí. Nós não queremos fazer isso. O Espírito quer uma pomba. Não queremos ausentar o Espírito. O Espírito é como uma paloma. Se a sua força for outro caminho que não é do Espírito, Ele sai da escena. Te deixa de fazer isso. Irmãos, graças a Deus temos visto ao Senhor o Espírito trabalhar entre nós. E que Espírito é? Ah, eu não terminé aqui, né? E que ah, eu não terminé aqui. O qual, o qual, Deus, o qual nos fez ministros competentes de um novo pacto. Não é por a capacidade, não é por sua competência. Não, Deus nos habilitou para ser ministros do novo pacto. Não de letras, mas do Espírito. não é conhecer muita letra, falar muitos mensagens. Ah, que loucura que tens. Eu quero dar muita ensinança, não é letra, é Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito mata, vivifica. Então, este ministério é do Espírito. é do Espírito. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, foi com glória, tanto. Ah, eu não vou ler isto para não... Como que não será mais bem com glória? O ministério do Espírito. Irmãos, o único ministério é o ministério do Espírito. O título do mensagem, o governo do Espírito. O Espírito tem que ter liberdade de governar. Libertad para operar o que ele quer na igreja, ele tem que ter liberdade para operar o que ele quer na igreja. Por isso, o ministério do Espírito. Não é seu. O ministério do Espírito, por causa Deus habilita o Espírito para participar desse ministério. Pode ser que o Espírito te tenha habilitado a ti para obrar, mas a obra continua sendo do Espírito. Senhor Jesus, e como como viven capítulo 1, voltando para capítulo 1, capítulo 1, capítulo 12, volviendo 1 Coríntios 1, capítulo 12, estos ministros no tienen libertad propria, adulterando as coisas, eles não vivem na sua sabedoria humana, eles não vivem adulterando as coisas, vivem como sabedoria humana. Versículo 1, versículo 12, porque nossa glória é esta, o testemunho de nossa consciência, e com sencillez, porque com simplicidade, alguns manuscritos dizem simplicidade, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, senão com a graça de Deus. Nós temos conduzido no mundo e muito mais com vocês. Nós não temos servido com a sabedoria humana, não temos servido com a capacidade, não temos servido com as maneiras, formas, não, por o contrário, temos servido na graça divina, na graça, e mais especialmente para convosco. É graça em o mundo mais especialmente para convosco. Segunda Coríntios 11, 12, Segunda Coríntios 11, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 11, 12, 12, 12, 12, no, já não vou ler isso, não, vou estar alargando muito este assunto, irmãos, hoje, graças a Deus, hoje, o que trabalha é o Espírito, então, em Jeremias 31, dizem que Deus hoje grava a sua aliança em nossos corações, grava a sua aliança em nossos corações, vamos a ver, Jeremias 31, oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, versículo 31, versículo 31, e aqui que vem os dias, dizem que os quais farei novo pacto com a casa de Israel, irmãos, o nosso ministério é o ministério do novo pacto, ele já lhe disse a Jeremias que chegará o dia que firmaria um novo pacto, não como o pacto que ele fez com os seus pais, no dia em que tomou pela mão, em dia que tomou a sua mão para sacá-los da terra de Egipto, porque eles invalidaram o pacto, aunque eu, aunque fui eu um marido para eles, dizem que vai, porque este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, dizem que vai, daré a minha lei em sua mente e a escrever em seu coração, não são mais as leis exteriores, e eu seré a eles por Deus, e eles serão o meu povo, e eles me serão por povo, irmãos, hoje temos a lei de Deus inscrito em nosso coração, e não ensinará mais nenhum a seu prójimo, nem nenhum aos seus irmãos, dizendo, conhece a Jehová, porque todos me conhecerão, desde o mais pequeno deles até o mais grande, diz Jehová, porque perdonarei a maldade deles, e não me acordarei mais de seu pecado. este é o novo pacto, eles vão experimentar isso, mas o povo de Israel quando chega aquele dia vai experimentar isso, nós já estamos experimentando isso, o novo pacto, e somos ministros do novo pacto, capítulo 32 de Jeremias, do capítulo 39, um só coração e um só caminho, irmãos, e um só ministério, um só coração e um só caminho. Deus não nos ofereceu várias alternativas, Deus nos deu um coração e um caminho, Deus nos deu um coração e um caminho, nos deu muitas alternativas, não, nos deu um caminho, para que me temam perfeitamente, para que tenham bem eles e seus filhos também depois de eles, que harem com eles um pacto eterno para que não me voltei atrás de fazer bem, e pondrei meu temor no coração de eles para que não se apartem de mim. Oh, Senhor Jesus. Bom, eu tenho outros versículos que eu não vou ler por falta de tempo. Há outros versículos para ler, mas não vou ler por falta de tempo. Vou ler para vocês. Aqui. É uma nota. Vou ler uma nota. É uma nota. Vou ler uma nota. De la King James atualizada. Que diz assim. Pablo advierte à igreja sobre os cuidadores e santos. Em que isso é atualizado? Ok. judíos cristianos que queriam guardar a Torá e as leis rabínicas, os quais se diziam discípulos de Pedro e revela que os cristianos em cujos corações habita o Espírito. Têm a lei escrita em suas próprias almas por o Senhor, o Deus vivo. conforme a promessa da nova aliança entregada por os profetas do antigo testamento. O Espírito Santo que, cumprindo a promessa do novo pacto, escreve a lei no interior do alma do creyente, concediéndole os mandamentos do Senhor que Ele eles, Ele antes odiava. Ele bendice com a capacidade para viver uma vida cristiana autêntica e dar testemunho ao poder regenerador e transformador do Espírito, um poder que antes, por mais inteligente ou virtuoso que fosse, não disponía. Hermanos, o ser humano, por mais intelectual que seja, não temos este poder. Graças a Deus, irmãos, hoje temos este ministerio, voltando para 2 Coríntios, capítulo 4. Agora vou fortalecer os co-portores, agora vou fortalecer os co-portores, versículo 1, por lo que, tenendo nós este ministerio, segundo, segundo a misericórdia que temos recebido, não desmaiamos. Hermanos, nós temos este ministerio, este ministerio, este ministerio, é nosso respaldo, este ministerio, é nosso soporte, este ministerio, irmãos, é poderoso, porque este ministerio do Espírito, este ministerio, que anuncia o evangelio como poder de Deus para a salvação. De da mesma forma, irmãos, que eu falo para vocês, que o evangelio, é o poder de Deus, alguém já falou, que é um leão, você tem que soltar de la jaula, agora que você solte de la jaula, você não precisa ser mais guarda-bosque de ele, ele já é poderoso, e ele cambia a vida das pessoas. Os tesalonesenses deixaram os ídolos e servieron ao Deus vivo e verdadeiro. Quer dizer, este evangelio é poderoso, transforma a vida das pessoas, quando vocês, colportadores, chegam com uma pessoa, posso orar por você? Irmãos, milagrosamente, este poder já sai da boca quando você diz, posso orar por você? O leão foi junto contigo, e quando você faz a oração, nem sequer você acredita muito. E levanta os olhos e a pessoa está chorando, em llanto. E ele diz, como é que você sabe do meu problema? Só pode ser Deus o que te enviou. Não é assim, irmãos. O evangelio é poder de Deus. Mas eu vou dizer a vocês, este ministerio é o ministerio que anuncia este evangelio. Então, este ministerio é o ministerio poderoso. ninguém vai derrotar. Este ministerio ninguém vai derrotar. Intentaram desanimar a Pablo com as pressões dos juídeisantes e outras coisas. Mas Pablo disse assim, tenendo este ministerio não desfalecemos. Tenendo este ministerio não desanimamos. Porque eu tenho a espalda caliente. Aleluia, eu tenho a espalda caliente. irmãos, as pessoas como eu, eu me expondo muito. Eu estou lutando de frente com o satanás. Eu estou lutando com a porta do Hades. Aquilo que estamos falando, irmãos. Ele não está contento. Ele não está contento. Então, é para que eu tivesse medo. mas eu tenho medo. Mas eu tenho medo. Mas eu tenho medo. Não tenho medo. Porque este ministerio é forte. Este ministerio tem poder. Oh, Senhor Jesus. O ministerio O ministerio O ministerio O ministerio Eu vou ler uma versão Restauração. O ministerio descrito em 2 Coríntios 2.12-13.18 O ministerio único não é minha palavra. Na versão Restauração o ministerio único e comum a todos os apóstolos de Cristo. Então, você não pode dizer que cada apóstolo tem seu ministerio e segue seu rumbo. Todos os apóstolos fazem parte de um único ministerio. Inclusive, muitos têm um ministerio. O ministerio da nova aliança para a realização da economia neotestamentária do Senhor. Estou dizendo a nova. Todas as obras dos apóstolos são para levar a cabo este ministerio único. Vou ler de novo. Todas as obras dos apóstolos são para levar a cabo este ministerio único. Ministrar a Cristo a as pessoas em vista da edificação do seu corpo. Único. E o único ministério da nova aliança é sólida, poderosa, para sustentar seus ministros. Eu não sou forte. Satanás me ataca e eu não tenho como defender-me. Mas este ministerio é forte. É sólido e poderoso para sustentar seus ministros. Por isso Pablo não se desanimava. Porque o ministério era para dar testimonio da minha vida preciosa para que eu não considero minha vida preciosa para testemunhar o evangelismo. En tanto, eu complete a obra do Senhor para eu dar testimonio da graça do Senhor. Este ministerio não é só para predicar o evangelho, é para dar testimonio do evangelho. E eu tenho que predicar aquilo que eu vivo. Vocês, colportores, quando saem para predicar, se vocês não vivem, não têm força. Mas se vocês dão testemunho do evangelho que vocês predican, vocês vão ter poder. Têm um respaldo do evangelho do evangelho da nova aliança. E o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que acredita. E este ministerio tem o poder de transformação e santificação até a glorificação do evangelho da glória de Deus. Segunda de Coríntios, o tempo já acabou, segundo de Coríntios 3, 4, 4, 4, 4, diz assim, em os quais o Deus deste siglo cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeca a luz do evangelho da glória de Cristo, a imagem de Deus. Então, o evangelho nosso, não só aquele evangelho inicial, é o evangelho que salva as pessoas, e o evangelho que transforma e que santifica as pessoas e que transforma vidas de glória em glória. Está em 2 Coríntios 3, 18. Vamos dar uma olhada e todos nós com o rosto a glória do Senhor somos transformados de glória em glória em sua própria imagem como por o Espírito do Senhor. É por isso, irmãos, não adianta você querer com a sabedoria humana que não é que você com a sabedoria humana que você quer substituir este ministerio. Infelizmente, no final dos primeiros e do segundo siglos, eles introduziram coisas humanas. e todo o poder do ministério. Aí se foi todo o poder do Espírito. Nossa, tem muitas coisas que não vou conseguir falar. Ah, há muitas coisas que eu não vou conseguir falar. Eu vou terminar aqui. Vou terminar aqui de la seguinte forma, Senhor Jesus. Eu acho que vocês entendieron, tá? Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou completar isto em la... em la outra... em o outro mensagem. Eu não consegui dar nem sequer a metade do que eu preparo. Mas eu acho que vocês tomaram o Espírito. Não é assim? Todos nós estamos envolvidos no o Espírito. Este Espírito não vem da nossa sabedoria humana. Não vem da nossa inteligência. Não vem da forma humana para não deixar divisão na igreja. Não vem das nossas boas intenções. Não tem sentido. porque o que é do homem é do homem, mas o que é do Espírito é do Espírito. Irmãos, vamos a confiar no Espírito. Confiar no Espírito. Apreciando a palavra do Espírito. Quem tem oídos para ouvir, ouve o que o Espírito diz a igreja. Começa por aí, a palavra. a palavra. E crea. Crea nesta palavra. Pratique esta palavra. Deus vai confirmar esta palavra e Deus vai que vai salvar as pessoas por o poder do Evangelho. Deus vai transformar vidas das pessoas. Deus vai santificar as pessoas e vai glorificar, transformar de glória em glória. É o Evangelho da glória. Irmãos, este ministerio é glorioso. Por tanto, irmãos, não vamos usar nossa formita. Não usa sua formita brasileira. Ignacio fez com boas intenções, mas faltou revelação. Não é este caminho. Neste caminho é confiar no Espírito e amar a palavra profética que foi destramada para nós. E vemos claramente, irmãos, nós temos um só ministerio. Este ministerio é para edificação do corpo de Cristo e não é feito, este ministerio não é executado por um clero, por os clérigos. Não. Este ministerio é executado por todos os membros que estão sendo perfeccionados para a obra do ministerio. Então, Deus bendiga a todos, Deus os bendiga a aqueles que nos estão assistindo, o Senhor os guarde, a saúde de vocês, também no lado emocional, psicológico, e também no lado espiritual, que todos nós podamos voltar juntos como Sion. Nós deixamos nossos interesses de lado e nós amamos o reino do Senhor e a venida do Senhor. Jesus é nosso Senhor. Amém. 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 Obrigado.